Bom galera, agora vamos fazer aqui uma música nossa, de autoria própria aqui Espero que vocês gostem, bem apaixonada O nome é... Um Dia Chega Não parceiro, vamos mandar essa aí pra galera Curta aí, compartilha hein gente Não precisa mudar seus planos por mim Estou partindo de vez da sua vida Chega de ilusão, a poupa antiga me tira dessa condição Já passou tempo demais, não dá pra voltar atrás Palavras certas, na hora errada Não tá com nada Não pode imaginar Talvez nunca mais saber Mas eu vivi pra você Agora chega E de ficar por aí De bar em bar, de solidão a dois Não quero mais Um dia chega a hora E a gente vai embora Deixando a vida, a lembrança no olhar De quem ficar De quem chorar De quem um dia Não sou o meu mar Agora chega De ficar por aí De quem um dia Não sou o meu mar Não sou o meu mar Não sou o meu amor